A CIDADE NO BRASIL Na performance, com seu novo motor CHD transversal. Na garantia, três anos contra a corrosão. Na segurança, conforto e economia, que fazem o sucesso do Escorte em todo o mundo. Ford Escorte. A máquina total. No seu distribuidor Ford. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri